Vamos passear um pouquinho aqui fora. Aqui fora é uma região, uma área bem tranquila, é rua sem saída, uma área bem familiar, onde não tem risco de acidente, cachorro solto, sempre bom cuidar, mas aqui é uma região bem tranquila. O Luba é um cão mais de guarda, porém quando eu estou com eles aqui passeando é um cão muito controlado, tanto ele como o Xeló. O Xelózinho é família pura, criança. Vamos lá rapazes, que é passear um pouquinho, né? E é assim que eu faço, pessoal, tá vendo? Espera, ei, 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 espera os dois, abrindo o portão, espera, espera, eu saio primeiro, tá vendo? Senta os dois, tem que olhar para mim, senta, ei, ei, Xeló aqui, senta, ó, até a neném já sabe, né neném? Senta, ó, o meu dedo fica assim, tá vendo? Senta, vai! Isso, só com comando. Eles são ensinados desde pequenos, né? É sempre a gente, com o papel, eu colocando o meu papel de liderança com eles assim, então eles acabam respeitando muito. É sempre interessante, né? Eles têm um líder dentro da família e o cachorro precisa disso, ele precisa que alguém ensine os comandos, eles necessitam de ter alguém a quem seguir, né? Então a gente cumprindo com esse papel certinho, eles obedecem bastante. Ó, eles vão... Agora dá esse passeio, fazer o cocôzinho deles, sentir os cheiros um pouquinho diferente, ó. E a neném acompanhando, né, bebê? Esse Sherlock, cara, esse cachorro é caçador, tem que cuidar. Mas apesar que se aparece algum bicho, ele vai com com o meu comando, ele já volta também. Mas é um bicho que é um cachorro que ele se vê um largato... É, tá fazendo xixi. Se ele ver um largato, um tatu, qualquer outro bicho, ele não dá aviso, ele vai pra cima e já pega. Se o bicho não for mais rápido... O lobo já é um cão mais de guarda mesmo, né? Ele também, esses dias apareceu com um tatu na boca de todo tamanho. Porém, ele é mais de guarda. Eles pegam assim, né? É o instinto mesmo do cachorro. Mas o lobo tem essa característica. É mais guardião e um xerlozinho ali. Ele é boxe com labrador misturado, né? A mãe dele era uma boxe pura e o pai um labrador puro também, vizinhos aqui. Que eu adotei quando ele era pequenininho. Então ele tem ainda essa característica também de caça e de guarda, mas não tão aflorada quanto a do lobo. A do lobo é bem aflorada. E aqui eles estão explorando, cheirando. São os cães exploradores. Vocês podem conferir ali, tem uns vídeos. Eles também explorando essa região. Uma região atrás de casa também, que tem bastante mato. E ali eles... Pequenininhos. Eles pequenininhos juntos, assim, bem acostumados. São bem parceiros. A estrutura do xerlo, cara, é um cão bem forte, né? Devido a característica ali dos pais. Então ele herdou. Ficou uma mistura muito boa, muito bonita. Um cão bem musculoso. E o lobão é isso aí, é um pastor, né? O pastor tem uma estrutura forte também. Viu algo? Lobo? Aí não. Aí é o zinho. Deixa lá. Vem! O terreno vizinho, ele vem tempos em tempos abaixar esse terreno. Tá um pouco alto agora. Mas é do jeito que eles gostam, né? Pra explorar. Cheirar. Aí o lobão. Eita cara, agora o xerlozinho. Ô caramba, hein? Aí. Os cães muito bons, equilibrados, né? Obdientes. Cada um com sua característica, né? Mas... Cães sensacionais. Cadê o seu jeitinho, hein? Aí a pequena adora. E eles adoram. Então ela tá assim, eles tão arrudiando ela. É característica, né? Protetora. Tanto do boxe, é muito família, como do pastor também. Vamos chamar eles pra dentro, pequena? Vem lobo, vem xerlo. Pra dentro. E assim lá vão os caras. Já.